muito boa tarde a você que aqui no Parque Cachoeira e o que está acontecendo aqui? Está acontecendo um evento de capoeira nessa tarde que vai se prolongar aí pelo sábado adentro e também amanhã e segunda-feira, mas para falar melhor sobre esse assunto eu convido aqui o meu amigo e mestre de capoeira, Canarinho, bastante conhecido aqui na nossa cidade, que vai nos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui. Canarinho, boa tarde para você, fale um pouquinho para a gente aí o que está acontecendo esse final de semana aqui no Parque Cachoeira. Nós estamos tendo um festival por mais capoeira e formatura, no qual foi a minha formatura a mestre de capoeira e a formatura de três alunos também a discípulos, que foi o Besorinho, a Lagartixa e a Joaninha. Inclusive a Joaninha devolve o trabalho aqui para o Esmel, eu tenho meu trabalho ali no Costeiro do Barracão e algumas escolas nos municípios particulares. Está acontecendo agora uma vivência de mestre Lito de Colorado e logo na sequência vai acontecer uma vivência do contra-mestre Parata da Paraíba, João Pessoa Paraíba. E aí à noite no Instituto Chinor, em Coquina da Barra, a segunda parte da minha formatura, que é a graduação, que é a corda branca no caso, onde eu recebi a certificação, diploma e hoje vamos concluir essa etapa com jogos, com apresentações, com algumas atividades lá nesse espaço do Instituto Chinor, que é nosso parceiro também nessa construção desse evento, juntamente ao nosso apoio e patrocínio que tivemos da Taipu, Binacional, uma parceria e com indicação também dos nossos parceiros que trabalham junto. E eu consegui também aprovar o alheio no município, a Paulo Gustavo, no qual a gente conseguiu um suporte, um aporte, pudesse fomentar esse evento, essa cultura no município aqui. Cadarinha, a capoeira, ela sofre um pouco de preconceito, muitas pessoas que não conhecem a arte, o esporte, a cultura, tem um certo preconceito. Mas ela trabalha diversas áreas do ser humano, não só a parte do esporte, mas ela também trabalha na disciplina, fala um pouquinho mais sobre a importância da capoeira no desenvolvimento humano. A gente vê, eu conheço lá o teu espaço, lá onde você aplica as tuas aulas, eu vejo que tem crianças de 5 anos, 6 anos, mais ou menos, por aí. Fala aí para o nosso seguidor a importância da capoeira na vida do ser humano. É, então, essa parte do preconceito ainda existe um pouco, né, pela questão da cultura, de onde ela veio, né. Mas nós trabalhamos na capoeira no município hoje só como jogo, como cultura, como desporto, que é a parte da competição. E eu levo o meu trabalho mais para o lado pedagógico, que envolve mais a parte lúdica das crianças. Aí trabalhamos todas as fases de desenvolvimento dela também, desenvolvimento motor, né. Além disso, tem a questão da disciplina, a musicalidade que vocês estão ouvindo lá, o ritmo, né. Tem a questão do exercício, a prática, o alongamento, que é o nosso forte, inclusive a minha formação é em cima disso. Então, assim, a questão da saúde, estética, isso tudo está engolbado e soma junto com a capoeira. Então, a importância dela, além da interação, socialização, fazemos muito trabalho com os pais, os pais participam lá, inclusive você presencia bastante, e são crianças a partir de 3, 4 anos que estão nas suas fases de desenvolvimento. Aquela criança agitada que acredito que vocês têm. Eu tenho um filhinho também de 2 anos, então eu sei do que eu estou falando. E aí a gente trabalha a partir dessas fases de desenvolvimento. E a capoeira só vem contribuir com o nosso município, né, e todos os municípios aí nos estados, até no Brasil e no mundo hoje, que as pessoas que praticam a capoeira. Cadarinho, então reforça aí para o pessoal que está nos assistindo, com relação à programação desse final de semana, e já faça o convite aí para quem está em casa, de repente não tem opção aí de lazer, não tem nada para fazer, está lá em casa para vir aí prestigiar esse evento aí. Então, maravilha. Hoje estamos aqui até as 4 e meia, a partir das 18h30 subimos lá para o Campino da Barra, lá no Instituto, é a Rua Magnólia 55, lá no Instituto Chinor, lá, né, com o nosso parceiro padrinho lá. Já adotei como padrinho o Reginaldo, né, a Cissa, e toda a equipe lá do Instituto que super nos acolheu. Estaremos lá hoje, a partir das 18h30 até as 21h30, a parte formal, né, da formatura da graduação. Amanhã, na parte da tarde, nós vamos fazer aqui o Ginga Mulher, inclusive faz parte da Semana Municipal, né, que tem no município instituído na Lei 30.093 de 2017, e vamos fazer essa atividade lá. aqui, no caso, amanhã, no dia 3, no domingo à tarde. Estou aqui amanhã, a partir das 18h30 até as 18h30 também, está aberto ao público, é um movimento voltado às mulheres, né, a todo esse foco. É aberto aos homens também, mas o nosso foco é mulheres, inclusive terão três profissionais trabalhando com capoeira aqui, que é a formada Iuma de São Paulo, a professora Esther de Ponta Grossa, e a contra-mestra Jana de Paraguá, que vai fazer um trabalho aqui nessa parte do domingo à tarde. Estão todos convidados e, no final, nós fechamos uma roda aí, uma apresentação de todos também. E, na segunda-feira, fechamos lá no meu espaço, no Costeira, na rua Pedro Brucórski, 932, com a roda de encerramento dessa semana, que são seis dias de atividades. E agora está acontecendo a oficina do mestre Lito, e vamos embora, é isso aí. Gratidão ao popular, que sempre nos apoia, incentiva toda a equipe, isso só nos motiva e incentiva a continuar fazendo o trabalho. Obrigado aí pela força e parceria aí. Gratidão. Cadarinho, obrigado, obrigado pelas informações. Então está aí o pessoal aí que ouviu aí a nossa live, então está convidado para estar aqui nesse final de semana aí, prestigiando. Eu só vou fazer mais uma pergunta para você. Você falou que tem um esfera da capoeira aí a nível nacional, né? Tem um cara aí do Paraná, que você falou aí, que é um dos mais antigos aí. Isso, nós estamos aqui com o mestre Sergipe hoje, que é um dos primeiros da capoeira do Paraná, né? O que chegou e permaneceu, chegou aí em 1972. Temos um aluno dele hoje, que é o mestre Bacicco, que é o presidente da Federação Paranaense. Nós temos hoje dez estados participando aqui do evento, do Brasil aí, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santos, Santa Catarina, Paraná, Bahia, tem o mestre Macaquim da Bahia também, João Pessoa na Paraíba, então, são basicamente dez estados aí participando e diversas pessoas aí contribuindo e somando com a nossa cultura local aí, tá bom? Gostaria também de deixar aquele abraço aos nossos comerciantes aqui do município, que super me acolhem, né? E sempre me incentiva aí a continuar esse trabalho como parceiros. Eu vou citar aqui o Augusto, posso esquecer de alguns, por exemplo, o Bordião, que está fazendo o nosso transporte, né? Da rua, a Térgica, sempre parceiro, a Platência também, a Doni Pizzaria, a Lara Boacharia, e assim vai, tem vários, eu posso esquecer de alguns aí, mas obrigado, vocês sabem que está aqui no coração, Renato também, do São Gabriel, não consegui hospedagem lá, devido a Araucana estar assim, mas ele também me alforça lá. Obrigado, estamos juntos aí, gratidão a todos, que sempre ajudam, fortalecem o nosso trabalho aqui. Valeu, Canarinho, valeu aí, obrigado pela essa informação, boa sorte aí, um feliz evento para vocês aí, sucesso. Vai lá, vai lá, manda dar uma abertura, lá fazer um gingado lá, para o povão que está assistindo aqui, poder participar. Então está aí, gente, a primeira opção de entretenimento para você, nesse final de semana, aqui em Araucana, Roda de Capoeira, aqui no Estádio Joval de Paula Souza, acontecendo, neste momento, e como o Canarinho falou, não é o Canarinho falou, vai se prolongar aí, sábado lá dentro, amanhã também tem, segunda-feira, lá no espaço dele, lá na Pedro Burkowski, também vai ter, um evento de Capoeira. Então está aí, o Jornal Popular também é arte, é cultura, lazer e esporte, trazendo para você, uma opção de entretenimento, neste final de semana. Eu vou ficando por aqui, e nós nos vemos na próxima Paranauê, para você também. Fique com Deus, e fique com o Jornal Popular, pois o Jornal Popular, é o especialista em Araucária. Galer fascistinho, em 맨날, em Amor Toma Sara, em Amor Toma Sara, quem é nato com ele, quem é nato com ele, quem é nato com ele, なんite do Alonso Steel, até стоит, Obrigado.